José Mariano Marques, menino nascido na capital do Ceará, leva consigo o orgulho do próprio nome. José, esposo de Maria. E Mariano, que refere-se ao mês de maio, ao mês Mariano, como cita sempre com orgulho. Mariano tem antes de tudo fé. Foi criado ao redor de princípios cristãos. Ascende o seu vento todo, como exa voz. Virgem Maria, vagai por nós. Desde muito cedo demonstrou aptidão para trabalhar como cabeleireiro. contrariando a família, se especializou e começou em sua terra natal a dar os primeiros passos na profissão. As asas do tempo o levaram para a capital do Piauí. E foi aqui que o menino conseguiu se tornar o que hoje todos conhecem, um grande cabeleireiro e o apresentador que está há mais tempo na programação local. Olá, boa noite, meu querido telespectador de todo o Piauí, de uma boa parte do Maranhão. Muito obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa para levar alegria e dignidade do povo da nossa região. Adjetivos como carismático, espontâneo e irreverente são unanimidade quando o assunto é Mariano Marques. Mamá para os mais íntimos. Fica em pé! Fica em pé, meu irmão! A saia dela é boa, né? Eu tô chique, eu tô chique. Mamá, eu tô bonita? Toma, matou. Pronto, já fiquei em cima, mamá. E foi há 20 anos que, despretensiosamente, a TV Antena 10 revelou uma grande estrela para a TV piauiense. Nós temos muito o que comemorar. Comemorar o quê? Comemorar a vida, comemorar as amizades. Com 20 anos de história, Mariano vivenciou diversos momentos, formatos e estilos. Seja apresentando programas como Mariano Sem Cortes, Programa do Mariano ou Sábado Maior, a irreverência sempre foi a sua marca. Na tela da TV Antena 10, no comando de Mariano Marques, diversas personalidades, grandes artistas e também revelações, seja na música, dança ou cultura em geral. Mariano foi uma quebra de regras para o entretenimento do Piauí e, com seu jeito espontâneo, ousado e único de fazer televisão, ganhou a admiração e estima dos piauienses. Mariano Mariano